A escova Philco Soft Beauty é um modelo versátil, capaz de secar e escovar os fios ao mesmo tempo. Ela é indicada para quem quer manter os cabelos sempre alinhados, mas não quer perder tempo. A potência dela é outro ponto que merece destaque, principalmente quando comparada a outros modelos da mesma categoria. Por isso, ela consegue manter um fluxo de ar ideal, secando os fios mais rapidamente. A tecnologia Turmaline Ion promete reduzir o atrito e ainda manter as cutículas dos fios seladas, mais brilho e menos frizz. Soma-se a isso seu revestimento em cerâmica, que ajuda a manter a hidratação natural dos cabelos. São três opções de temperaturas e ainda duas velocidades, por isso ela pode se adaptar a diferentes tipos de cabelos, incluindo os mais volumosos. Além do design ergonômico, ela também possui cabo giratório de 360 graus. Gostou da sugestão de ter cabelos alinhados de maneira simples e prática? Ative o alerta de preços no nosso site ou app e aproveite!